Música 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Bom dia! Bom dia! Precious, I love you. Thank you for the invitation. Thank you. 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 Amém. 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 Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. 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 Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. 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 Fala, Fala, Fala. Fala. Fala, 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 Lady Precious Meg Obrigado Lady Precious Meg OVA não deu Eu moro em 2015 Ele é meu sonho Eu vou ter 10 anos depois Eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora O que aconteceu? O que é? O que é? O que é? Olha só Minha irmã! Minha irmã! Sim. Não, eu só quero que você esteja beside mim, para que eu possa fazer isso. Bem-vindo, meu amor. Agora, eu quero dizer um muito obrigado a Queen Rita e a sua amada irmã Erodô. Jesus. Ela é tão bonita. A Queen Rita, Deus te abençoe por te dar a sua amada irmã. Deus te abençoe por o que você fez para mim. Deus te abençoe seu amor. Em Jesus nome. Eu quero também usar este vídeo para dizer um muito obrigado a Destiny Ibagua. Baba, você me me assustou. que você me assustou. Eu não esperei o que você fez para mim. Quando você está chegando a nível, eu me assustou. Na verdade, eu estou aqui hoje para dizer que você me assustou. Obrigado por me assustou. Para fazer minha amada irmã. Deus te abençoe. E a sua amada irmã. Agora, vamos lá. E a sua amada irmã. A sua amada irmã. A sua amada irmã. E a sua amada irmã. e a sua amada irmã. Deus te abençoe. 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 Uma amada irmã. E a sua amada irmã. Eu digo, Deus te abençoe. Para te abençoe. Por te abençoe. você demonstra um brazo naquele怎么样 eu sou um brazo mas eu não pareci mas eu não apoiei a minha vida a gente vai ter o lado de suas cabeças ou seja, vamos te abelhar por que você não corre o saludo por que você não escolheu você já faz o saludo não vai ser o saludo eu quero te ver com isso você não é tão bom eu não sou o cara da canada você não é tão bom eu não estou Düpa eu não sou o cara da canada Maman na mama One of Canada A.K.A Maman na moni Maman na moni Isso me assustou Muito obrigado Mãe, eu não sou o que você está Não sou o que você está May God Almighty Continue To bless you And grant you Your hard desires And deliver successively I'm so happy God bless you Maman na mama Oni ayer meri Evo bombe Evo bombe Evo bombe People to menu Sisko One of Netherlands Sisko Lady Sisko One of Netherlands I say Thank you so much God bless you May God Almighty Continue To guide And protect you In Jesus name Amen I want to use this medium To say Very big thank you To Mopi TV On Mopi TV Jesus Christ For the Lord Yeah Isola Don VSD Special guest Of all I am going to appreciate Don VSD For what he did Mopi TV Now my people I want to show you This medium To say Very big thank you To Baba Ski Miya Oh Mopi TV Mopi TV My wife Don't shut down Mopi TV I want to say A very big thank you To Baba Ski Miya Mwan Of Amsterdam For honorary My invitation On Sunday Baba Mama Miami You Una Special Mama To me Mama Jackson Fia Mi God Almighty Continue To bless These two Women Mama Miami Mama Jackson Fia Gold In Favor Betty Love TV My God Jon Don 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 VSD God Almighty Bless You And This Woman In Nigeria Mama Sensitive Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. So por 20 de outubro, eu sou o Saga. Então eu tenho 2 meses para agradecer às pessoas. 20 e 30 anos, então eu tenho que ter feito agora. Eu sou o Pichonので nesta. Então, em 2 meses eu tenho que ter feito, so que há 2 meses eu estou aqui, eu tenho que ter feito, eu tenho que ter feito. Eu tenho que ter feito, eu tenho que ter feito essa. Porque eu tenho que ter feito um Saga. Não é o Saga, não é o que a gente tem. Eu não tenho que ter feito. Veja, hoje esteve. Seja o irmão dos deputados governoriços. Veja a ir na vida. Vem e arrascente! o que você acha? 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 o primeiro set de pessoas que você acha que mas a primeira vez que diem com pessoas, a gente vai poder poder comprar na próxima vez, a santa timetrable vai poder comprar. Então, o final do 8 de weirdo, dois dias, vai poder fazer isso. Porque nós vamos poder fazer um homem queLEM생 que está a vida hoje... Então, nós vamos, Eleva Kandi, Eleva Kandi! Eleva Kandi, o que é? Não há dia. Todos os tiktokos estão aqui. Mas eu sou a minha esposa. Minha esposa foi me. Minha olhada. Deus te abençoe. E sua irmã de... Minha olhada. Minha olhada. Minha olhada. Meu Deus. Onde vamos falar com vocês? Minha mãe. Porque se faz isso. Não podemos chamar minha olhada. Minha olhada. Minha olhada. Minha olhada. Minha Onde tia. Meu homem disse que o povo usa seuר O nosso總ég um todo As eu digo, apenas as certidades do senão A gente pode ter feita A gente não pode saber se realmente é a feita Isso Eu não sei porque depois perguntaram sobre as coisas do mês Itá vezes valam bem Eu tô perguntando às pessoas e quente é doi? Eu estou conhecendo mas quando disse que o fã é doi é doi Os farés foram feitos Ela era feitos! A deliveries de uma butaçãofeira Eles dissoury fed sorta Elas enfrentam ia com o tímido Mas as costas a câmera Feitos com o tímido Josses perguntar e Didão né doi peitos Como as criticas começassem na Careta? A CIDADE NO CRECO Sabe se vou pedir para cálculo ou suya, eu vou fazer tudo. My God, e quando eles perguntam para mim, eu disse, eu digo, você vai usar um dos meus braços. Eu acho que é um dos meus braços. Quando você usa um dos meus braços? Se você é um bom em vida, as pessoas vão acontecer. Eu vou deixar que nãoie suporte você. Você vai usar um dos meus braços. As pessoas vão conseguir você se apoiarem você, quando você faz um dos meus braços. Eu vou perguntar você. Você está entendendo? as pessoas usam o marcado, para conversar o marido, não estão interessados em todas essas pessoas e eu não me rejuízo, mas o diploma de Deus te sofreu por conta todos meus amados no TikTok, meus amigos e familiares eles me fazem... não sei nem mesmo a menção de seus nomes minha irmãs é da Spain não é que eu não soubesse ele disse, Jeff, não vai... eu não vou... eu não vou... eu não vou... eu não vou... pra me ir... você não vai... eu não vou... 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 Eu vou te dizer, se nenhum amigo ou alguém não serão seu amigo, ou querem ser capazes para se se cobrarem... não serão seu amigo para este ano. Mas o marido não é possível. Se você quiser se chama de telefone, você não vai. Você vai vir e eu não vou te dizer, não vai, então você vai te dizer. Eu vou te dizer que você não vai ter um marido ou não, as pessoas vêm. As pessoas vão vir. Porque para Germany, eles usam as mudanças de trabalho quando jogam. Mas para as pessoas ainda se tornam para mim, eu preciso dizer que eu sou bom. Mas eu esqueci, o que eu não me lembro de chamar as suas nomes. Eu não me lembro de chamar as suas nomes. O que eu esqueci de chamar as suas nomes, amanhã eu não me lembro de chamar as suas nomes. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, eu quero usar esse idioma para dizer um grande obrigado a todos os MBMs. Os meus irmãos são muito loucos. Todos os MBMs. Eu concordo. Em diversas línguas. Os meus irmãos são muito loucos. Os meus irmãos são muito loucos. Os meus irmãos são muito loucos. Vem me lembro de chamar as suas nomes. Eu estou orgulhoso de que eu perguntei. Quando eu digo MBMs, o Willowman é também um deles. Então, eu quero todos que vêm para celebrar esse casamento. Com mim. O que eu me lembro de chamar as suas nomes. Você é bom para essa vida. Eu quero dizer algo. E se você quer dizer algo. 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 Eu quero digitar algo. Eu quero digitizar algo. E a minha vida? Isso. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 e agora, meus caras, quero dizer muito obrigado a vocês, a gente nos ama, a gente nos ama, a gente que estava com mim, eu já disse que não tinha 5,000 views, não tinha que ver com a câmera, não tinha que ver com a câmera, não tinha que ver com a câmera, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, não é que eu assisti, para as pessoas que compartilham a minha vídeo, para as pessoas que me dão amor e like, todos vocês que gostam, Deus te abençoe, 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 porque, a gente que está aqui, o amor é só grande, Deus te abençoe, Deus te abençoe, a gente que viu a maneira que a gente que fez a casamento, eles estão todos em mal, a baby balian they don't even know what to say right now you don't know what to analyze the video because if you want a last video you go on a lesson based on say you don't have to do before you don't have to do before you'll bring the one we don't have to come as that now hey you understand me i don't do this marriage for competition with anybody because the last time i checked i don't see any presenter apart from the one we don't have to do before i don't see presenter when do marriage will come make me go do my own error now the one we don't have to make people come say hi we didn't know what you are going on and you're going to have to do my own lost drink nothing like say you do lost drink something then you do small things with bc at the end of the people they ask you say you are white the food everything anybody will say hold on now where any men they don't give me one error if you don't say me the only one error for this marriage we are just do finish too not cover for me marriage is an investment marriage is an achievement if you really love your spouse amazing job this is my year we have passed through three countries she loves me and i love her so wow we see although good ladies oh it's not about why you very double ladies 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 mama the president is my god daughter we'll see now i'm gonna be that uh the limit was doing the well i want to use this especially especially not to december so one plan i was there you'll see limousine you know once in a while suppose me married with my mother's you know our husband will still look children she'll get better friends so you'll see go outside have cruise have fun family use and know yourself you still know people with you see they with do crazy crazy phone like say you never born you know with that those your could they come back to you so i try to do another fun video with my with those ladies those mommies because they are all mommies so deal with those they did that limousine you're safe now yeah no problem no problem trust you i know now they would like me i want to also use this video to say a very big thank you to all the people that came to my bachelor's eve a day to father bachelor's eve was lovely for people who are there to celebrate with me that day may god bless you for people we come all the way from different countries the morning soon may god bless you all if i want to make me understand see and i love me and i love not too honestly not for my enemies hand yeah yeah they are pain like they are crying yeah yeah let me tell you who are you who are you who are you as fast as my santa milish people for my wedding october 20th what am i doing oh god as fast as you are doing a rich to the extent people welcome you they do what is a saga 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 yeah yeah they are they are they are not going to come for this most moments i mean no talisman in me wadi no 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 wiwa it didn't work boom oh woman O que é? E cento de botas de red libe, jack daniel, nissim e o resto, cento de energia e tudo. E o fio, para essa casinha, é uma pena para mim. Eu estou feliz. Eles me fazem saber que não estão falando. Não estão no nível para mim. Não estão no nível. Se não estão no nível, eles estão para o fim de topo de pessoas não para vir à minha event. As vezes as pessoas viram, eu estava feliz. Meu irmão estava feliz. Não posso encontrar toda a empresa, porque eu estou tecido Então o que você tem? Eu estou tecido a conversar Eu estou tecido a conversar Para mim, eu não se posso falar Mas agora eles não me explodir Eu tenho que falar um corpo que eu estou tecido Então eu me explodir Eu me não me aconselho, não me aconselho Eu não te posso, não me preocupe Não me aconselho, não me aconselho Não me a lot colleta Eu tenho que me aconselho Eu não tenho que ir Eu não cumprio Eu e eu tenho que fazer Eu fiz meus mariso não tem que fazer, não tem que fazer e o weather era tão legal porque você tem que ver o que é o santo? sim não eu disse a minha mãe eu disse a minha mãe eu disse a minha mãe ela não olhe a minha frente ela ficou com a marido não olha o meu pai namorado, eu estou com a marido e... mais partes antes mamães e filha quando a minha mãe E aí? Você pode chamar que o senhor disse a presidente, o senhor? Que a sua última. Você não quer que o senhor se casse a casar? Meu amigo. Você pode ter que se casar? Meu amigo vai estar. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Você quer dizer que não quer que o senhor se casse. Mas é porque os consentirão. Você não quer que eu tenha denunciado. Como você acha? Não quer que eu tenhaA andar com Deus. Eu posso ir embora. Você sabe que se você tiver uma ordem particular, você tem que fazer uma vida antes. Para aqueles que não se chanse, Deus te abençoe. Para aqueles que não se chanse, Deus te abençoe. Para aqueles que dizem, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós não temos que fazer isso. Nós estamos que saindo. Nós estamos queimando. Nós estamos dizendo que nós estamos comendo. Eu te amo! Quando nos dizemos que não está aqui, que vamos pôr com as coisas que acontece. Eu vou fazer tudo, todas as coisas que acontecem. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Deus te abençoe a todos, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. aqui, você vai ver o que está dentro vamos ver o que está dentro, vou fazer eu quero sempre abrir o meu ópuno para o poder vamos ver esse é o presente essa é o presente, o presente vamos para a 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 o vihaba no get is you know another get out for the normal I just added a beta say no side I guess mom if they fashion would call every Laura content ya at Salaka one yeah we have a lot of money with you see on Anna says yeah hey assure your player said they wish you E aí E aí E aí E aí O que é isso? o 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 table let's miss all this thing i know a lot i never ask people question which i want to do which i want the whatever i know every i order everything by myself those go this spoon i order it by myself now plastic will look like a look like a the stainless those uh those pools plastic but it look like stainless is is expensive i order i will still remember people who got it because while your band say they know see we have for for wash remember tapas and nourish they say i love your nose ring oh thank you why you want the answers no if i do we are so you know say that you know i got a fear say part of that concern will go give to life you too tight you tell me i really try for the wash and like i know to buy it but let's see i know i bought this shit for all life nobody saw the swamu i know i thought it better okay i know in your sense tell me yes tell me oh you're wearing an office yeah no this is this is fine no no size now go down path for nigeria but for the children kind of going to go nigeria oh allah way okay so all that elo is selling go and tell me i can look at the order number 50 series and i know i know i have ties to reset l and he said now you want the hello he said i don't have passed but i don't know how to do it but i don't know how to do it oh that's a man go to a way audio uh sales point they may go pack all those good display yeah 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 our baby at your side if if you go pack our spoon go your curry packer you go put on go to win for those three three days ago come and visited you come and visit you come and visit you come and visit you everything 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 did that way they do me to give me what did you know that you all spoon for under i don't know i know that you can see for school i said see i come and i visit you your packer for packer packer for papa me y'all pool does the roba i don't know what the fuck boy we are not gonna call boy in a way come and i'll visit you man that's a mark i said come and don't visit to be kids here he said come and they visit nice a passport full packer you all raise the basket feel your trouble with that water the ground i don't know you all for you i said hey that's good for you come i come i is real meruke we will come i is real becky me for you i don't know what the word is or you why see milano begamo i'm choosing i'm choosing i'm choosing i'm choosing O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Ele disse que ele está trabalhando E ele está trabalhando E eu vejo que na frente Na frente da frente Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Então eu vou retirar tudo Usar o selofinho Wow Mãe, por que você vai fazer isso? O que você está fazendo isso? Quem é que eu não tenho, não sei Lou, não sei que eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não sei não, eu disse que ele estava gravando Não sei, eu vou fazer isso E você quer fazer isso? A gente pensa que você está fazendo isso Mãe, eu vou fazer isso Vamos ver como o meu filho 40 anos O que é isso? eu já li na minha mãe wali a verbo o de volta bom bem anissa me de vida map puster ok thanks everyone we love you all and also now call the bus me my nose ring another of all that I'm my sister night back é a mulher embora eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que ela já gostou. Eu sou fracassada e eu estou zilando. Eu nunca ia chamando Nágeria. Agora eu quero dizer que você gosta. Você quer dizer que você gosta. Você quer dizer que a Nágeria é muito forte porque não tem demais. Eles não gostam de Nigeria Eles gostam da Nigeria Eles gostam da Europa Nossa parte de sua vida Quando você viu, eles não fizeram a péssageira Eu não fizeram a Nigeria Mas não tem que usar a Toshlade Nós não precisamos usar a Toshlade Nós não precisamos fazer uma tessera Nós não precisamos fazer uma tessera Nós não precisamos fazer uma tessera Muita gente vai para a Sara Muita gente vai para a Sara o Eu digo que não tem problema, é que é isso, é isso. Então, isso foi muito bonito. Foi muito bonito. Eu digo que é isso. O que você tem que sentir no amor? Nessa forma, se você tiver com um calor, ela te deixa alcançar o que você fica fazendo. Mas você não tem que sentir no calor. Pois você tem que ver, não é pra ver. Porque você vai com a donação, você vai com a donação e atrapalhada. O que nós vamos aqui? Mas você vai com sê de xei, e a gente vai com o senhor de xei, e agora pelo que o senhor conversa com a donação, ou seja, vai com o Senhor a donação, porque se você começa a içerir e tóquilo, Foi a gens acontecendo e me disceron. Ele pagOU o gringo, você sabe muito bonito. A selha de os corros, a gol de Formada. Até a paternelha quando você impacto. Eu a te oi, a te aimize wrath. Eu não uso para aquilo agora. Se fizer para o meu carriers, eu não 카메�ilo voltar. Ela vai ficar portante isso aqui. 15 minutos. Quem vai te living naturally? Vai ficar com 15 minutos. tchau Se você quiser sair por dia deaa? Não se você quiser dormir. Não, não, não se vai dormir. Tive algo que não se faça tarde porque não vai amanhã. Quem não ande soa mais tarde? Quem não fala? Quem amou? Quem amou? Eles me amam, meu povo. Deus te hum. Deus te abençoe 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 Deus te abençoe